Tem esse lance, depois desse lance. Lá vem Corinthians de novo, Luciano, vai com cara, 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 na trave! Pintor, gol, a bola, passa! Que chance sensacional! Luciano com o Michael, sensacional! Sensacional ataque do timão! Camatinha na bola, esse seis! Vamos ver o passe ali por baixo, vem o Wagner, sobrou com o Leal! Passa! A bola esquerda, a caixa acompanha! Primeiro chute a gol do português, Já subiu, partiu, devolveu, Bruno Henrique, avançou, sobrou o Luca, cara, cara! Solte a voz, torcedor corintiano! É gol do timão! Explode a fiel! Passou o Luca, se mandou, rolou, pintou o gol do timão, vem lançamento! Passa a bola por baixo e vai embora pela linha de fundo, era o Wendel! É o Wendel! Hoje você tá infernal, hein? Passou! Jogadores da grande área do Corinthians, vem lançamento! Tem venezinho, hein? Tem venezinho, a bola saiu, novo escanteio pra equipe do Serro! Olha o Dias, Corinthians, troca de passes ali, chegou com o Guilherme, rolou na esquerda, Luca passou, mandou direto! Ai, 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 ai! Tentou, surpreendeu o Antônio Silva! E dá pra recriminar? Não dá, né? Do jeito que chegou, você vai rever o lance, ó! Olha a bola tocada pra ele, ó! Bom toque, hein? Vamos ver, Giovani, vamos ver, Giovani, bateu! E... Palma Silva! Agora chegou bonito o timão! Envolvente a jogada! Olha só, olha só, olha só! O Silva... ... velocidade e muito equilíbrio pra chegar no ataque, como nesse lance aí! Vem de novo o timão, agora, agora! Bateu! Espalda o goleiro! Ô, Luca, dá um sorriso aqui, Luca! Dá um sorriso aqui, Luca, que você hoje tá sendo... Tá aberto lá na direita, o Leal? Fechando aqui na meia-lua, ó, você viu a camisa 10. Estiga a riba e a vinte que vem dias! Cássio acompanha, a bola sai! Mas teve um desvio, né? No toque de cabeça ali, você vai ver que tem um desvio. O Cássio não conseguiu rever. Vai partir pra cima da marcação do Serro! Bate, Michael! Bate, Michael! Rolou na esquerda, vem Luca! Invadiu a grande área, colocou na área, ele dizia... Contra! Gol! 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 Olha o toque na frente, cara-cara, cara-cara, cara-cara. Antônio Silva pegou, largou, soltou.